Olá, pessoal! Povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em Língua Portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira e tenho uma grande alegria de estar aqui com você mais uma vez para meditar e refletir a Palavra do Senhor. Eu já quero acolher a todos vocês, todos os países de língua portuguesa que acompanham esse nosso programa. Eu quero enviar uma bênção toda especial para vocês. Que Deus os abençoe, vos guarde, vos elimine e vos proteja, concedendo toda a graça e bênção do céu. Vamos agora acolher a Palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites. E depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, Porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E eles te levarão nas mãos, Para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e lhe disse, Eu te darei tudo isso, Se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, Vai-te embora, Satanás. Porque está escrito, Adorarás ao Senhor teu Deus, E somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Nós estamos vivenciando o tempo da quaresma. Esse tempo privilegiado Para que nós possamos preparar bem o nosso coração Para celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa na qual Jesus nos salvou No mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Para uma grande festa, Uma grande preparação. Hoje, nós escutamos esse trecho do Evangelho Que fala da tentação. Veja, que diz que O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Diz aqui bem claramente. São Mateus fala, Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, Para quê? Para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto, Para ser tentado. Meu povo, existe um benefício na tentação. Como assim, Freire? É exatamente no momento que nós somos tentados Que nós temos a oportunidade De provar o nosso amor a Deus. É muito fácil a gente ser fiel a Deus Quando tudo está bem Quando a minha vida está a mil maravilhas Quando o meu casamento O meu exercício pastoral Quando a minha vida financeira Quando a minha saúde Está tudo bem É fácil servir a Deus ali Mas quando vem A tentação Quando vem A provação E mesmo assim Eu me mantenho fiel a Deus Como Jó Lá no Antigo Testamento Que perdeu tudo Ficou leproso E mesmo assim Permaneceu fiel a Deus É exatamente ali Que o nosso amor Ganha força É exatamente ali Que a nossa fidelidade acontece Veja Jesus no Evangelho Quando nos ensina A oração do Pai Nosso Diz o seguinte Não nos deixeis cair em tentação A oração não diz Não deixa que nós sejamos Não sejamos tentados Jesus não nos ensina a pedir ao Pai Para não sermos tentados Presta atenção Tentados seremos E Ele mesmo foi Mas que a gente não caia na tentação Por quê? Porque o diabo tem uma intenção muito clara A palavra nos ensina O demônio quer Roubar, matar e destruir Roubar, matar e destruir E Ele é muito esperto Como dizia o Padre Pio Ele é muito astuto Ele sabe muito bem o que eu gosto O que você gosta Veja Ele esperou Jesus sentir fome E exatamente no momento que Jesus sente fome Ele se aproxima e diz Olha, transforma Essa pedra em pão Tu não está com fome? Satisfaz os teus desejos O inimigo sabe Quais são os nossos desejos E aí Jesus diz Rebate com a oração Com o jejum E com a palavra Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus O demônio desiste? Claro que não Ele leva Jesus ali no templo E diz, olha Se joga daqui abaixo E cita a Bíblia Presta atenção O demônio conhece a Bíblia Porque a escritura diz Os anjos vão vir Vão te sustentar Vai ser um espetáculo Todos vão te aplaudir Todos vão te elogiar A gente gosta de elogio A gente gosta de fama A gente gosta de reconhecimento De aplausos E o demônio sabe que a gente gosta E nos tenta também assim E Jesus então Diz, não tentarás o Senhor teu Deus O demônio desiste? Claro que não Oferece para Jesus Todos os reinos Da terra Se Jesus se prostasse diante dele E aí Jesus mais uma vez Fortalecido na oração No jejum E na intimidade com o Pai Pela força da palavra diz Adorarás o Senhor Somente o Senhor teu Deus Ou seja Se a gente quer vencer o demônio A gente precisa estar Em intimidade com o Pai Em intimidade com a palavra A gente precisa se mortificar Como a vida do Padre Pio nos ensina Uma vida de sacrifício Uma vida de conversão Uma vida de intimidade com Deus Assim nós venceremos A ação do mal Na nossa vida Povo amado de Deus Seremos sim tentados Mas se estivermos em intimidade com Deus Somos capazes De resistir E vencer O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus Todo-Poderoso Nos abençoe Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Deus nos deu céu Paz e bem Amém Amém